Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar do documentário Torquato Neto, todas as horas do filme. Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu entrevistei os dois diretores do filme, a entrevista vai estar aqui em cima, e eles falam coisas bem legais sobre o processo de fazer esse filme, mas eu ainda não tinha comentado a minha experiência vendo o documentário. Então vamos lá. Pra quem não sabe, o Torquato Neto viveu apenas 28 anos, só que durante esse curto período de tempo, ele fez muita coisa. Ele tem uma vasta produção. Ele foi poeta, letrista, jornalista, diretor de cinema, ator, ele foi muitas coisas. Então, é uma pena que nem todo mundo conheça o trabalho desse homem incrível. Então, uma das coisas interessantes desse filme é trazer pro público esse personagem, que tinha como a morte um dos seus motes. Assim, a morte é muito presente em toda a sua produção. E desde o início, o filme fala também que ele se suicidou, então dá pra entender um pouco também por que a morte é tão presente dentro do seu trabalho, por que ela o cercava de verdade. O filme é uma colagem de entrevistas de várias pessoas que conviveram com o Torquato, mas as suas imagens, seus poemas, todos narrados pelo jesuíta Barbosa. E como eu já falei, é interessante por ser uma forma das pessoas conhecerem o Torquato Neto. O documentário aponta que uma breve entrevista com o Torquato serviu como o único registro audiovisual dessa figura. Coube aos diretores reconstruir quem é o Torquato através de entrevista com outras pessoas, mas as suas poesias, as suas letras de música, as suas cartas. É um filme bem montado que funciona como uma colagem. Ao mesmo tempo, não tem grandes momentos nem traz nada de muito inovador. É mais do mesmo. Mas cumpre a sua função de trazer esse personagem pra público. E isso é muito importante. Se você já viu, comenta aí embaixo se você gostou, se não gostou. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, de ver a entrevista com os diretores do filme. Me segue nas redes sociais e é isso. Até amanhã. Tchau!